Fábio, agora, de fato, você tem uma notícia hoje bastante importante da OMS. Hoje pela manhã também teve coletiva de imprensa da OMS, e a OMS pedindo para que os governos voltem a testar amostras de pacientes de dezembro. Ou seja, isso depois que tivemos a notícia ontem na França, de que um hospital num subúrbio de Paris identificou, por amostras de pacientes, que já existiu um caso, o coronavírus, na França, no dia 27 de dezembro de 2019. Isso confirmado, isso testado, retestado e confirmado. Ou seja, nós tivemos aí a primeira alerta do governo da China no dia 31 de dezembro. No caso da França, já tínhamos o caso no dia 27 de dezembro. Ou seja, eventualmente, e isso é o que mostra pelo menos essa informação, o vírus já estava circulando em dezembro. Ou pelo menos já existia, pelo menos uma pessoa na França, que de uma certa forma tinha sido contaminada, eventualmente, por alguém que veio da China. E por isso, a OMS hoje fez um apelo para que os governos, para que as autoridades sanitárias, os hospitais, se possível, voltem a testar amostras de pacientes, eventualmente com pneumonia em dezembro e até mesmo em novembro do ano passado.